Aventura Prepare o terreno Preencha a sua ficha, jogue os dados, não desista Aqui tudo é possível, mas o mestre quer anunciar Quando veja tá no mapa e a batalha se inicia Armas, apostos, o que importa é a companhia O que você traz pra essa noite de jogo? Por sua perícia, intuição, acrobacia Durte muito bem dos seus pontos de vida E se o dano vem, recorra à magia Escolha bem sua ação Fuga ou ataque é sua decisão Siga as dicas, não seja tolo Agora confia É a noite de jogo Aventura 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 Aventura